Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 262 do nosso podcast a sua resenha semanal de MMA Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e hoje vamos tratar de um assunto bem interessante né que a relação entre lutadores de MMA os profissionais os atores principais do espetáculo e os intermediários nós a imprensa os comentaristas os jornalistas como é que funciona mais ou menos essa essa relação e para isso temos um convidado de muito garbo e elegância um pioneiro né do esporte mas antes disso quero conversar com ele aqui o patrão né Lucas Carrano o chefe do sexto round como vai querido fala Renato fala pessoal que acompanha o podcast bom prazer né tá aqui de novo e principalmente recebendo aí um convidado tão especial como a gente vai já vou passar direto a bola para você para poder chamar nosso convidado mas deixar um grande abraço aqui para ele sem sombra de dúvidas aí um dos grandes nomes do MMA brasileiro nome histórico hein é como diria o Eugênio Tadeu um percussionista do MMA né Marcelo Alonso como vai Marcelão grande Renatão Carrano pô primeiramente parabéns aí para vocês que era só fã do canal né além de amigo de vocês aí pô acompanha o canal direto não perca um vídeo pô meu irmão depois que você trouxe essa grande aquisição aí para casa mais ainda tô mais fã ainda do canal grande Carrano fera braba então prazer primeiro parabéns pelo trabalho de vocês e um prazer estar com vocês aí nessa nova etapa do sexto round que tá tirando onda Marcelão caindo direto aqui no assunto muita gente me pergunta por que que eu não faço mais entrevistas aqui no sexto round né por que que eu não é não priorizo entrevistas e tal é e aí eu eu lembro sempre de uma frase que você me disse quando você começou a cobrir MMA você lembra o ano exatamente MMA que eu digo luta é luta em 92 especificamente assim né que eu comecei a cobrir de uma maneira meio né de vendendo foto indo em academia uma maneira muito louca que eu fazia e depois trabalhando pra KIAI mas é na KIAI mesmo 93 mas eu comecei a trabalhar com luta fotografando Atlântico Sul eventos de jiu-jitsu em 92 né ter que entrevistar os caras e já lidar com a coisa mais difícil que existe pra nós vocês sabem disso que é o ego né o ego no mundo da luta é algo assim que eu acho que pô nem no futebol é uma coisa assim realmente muitas vezes assustadora é exatamente esse é o ponto chave né e eu que me acho antigo nesse nesse meio comecei em 2008 Marcelo começou 16 anos na minha frente né pra vocês terem uma noção mas Marcelo é eu 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 acho meio uma dualidade um conflito às vezes meio que conflito de interesses né entre você ser um repórter um entrevistador e um comentarista certo é e eu tenho muita dificuldade em cumprir essas duas essas duas funções pra quem não não acompanhou o começo do canal do 6 round eu fazia só entrevistas né até o momento que eu comecei a fazer análises e aí mudou um pouco a coisa mas são perfis de profissionais completamente diferentes né pra você ser um bom repórter um bom uma pessoa de bastidores né que entrega informação pro público você tem que ter características boas de networking né de é de persuasão você tem que ser uma pessoa que que escuta bem as outras pessoas que é bem relacionado que tem bom trato é uma uma característica um pouco mais assim não do ponto de vista pejorativo mas uma característica um pouco mais política e o comentarista por outro lado ele é o crítico né ele é o cara que analisa que faz críticas ao mesmo tempo uma pessoa em que você precisa ter uma certa entrada não necessariamente gosta da sua crítica sobre ela e crítica não precisa ser algo pejorativo uma polêmica uma coisa incisiva mas é você analisar o que você tá tá vendo de uma forma sem tanto filtro né porque o público é o grande público ele vai julgar o que você tá dizendo e eu lembro que uma vez eu tava conversando com você e você me disse que é você recebeu o convite pra ser comentarista do combate a muitos e muitos anos né e você nunca aceitou você nunca quis ter essa função exatamente porque o seu core business né o seu o seu feijão com arroz era você era correspondente do share dog né você tinha tem o portal do vale tudo você tinha várias funções de reportagem e você não queria dividir isso né então como é que funciona na sua cabeça muitas vezes a gente não tem opção de escolher a função né a gente precisa jogar nas onze a gente precisa fazer tudo é um é um é um ato de sobrevivência eu gostaria de entender de ter essa consultoria grátis Renato isso aí é legal cara porque resumindo né essa época eu trabalhava na revista japonesa que me sempre 80% do tempo que eu trabalhei que eu era editor da tatame o que me dava dinheiro era a revista japonesa então assim essa sim era o meu digamos sei lá 70% do que eu ganhei durante 16 anos vinha principalmente do Japão então o que que acontecia o mundo vivia entre BTT e chutebox eu tinha que não é que estar bem porque eu sendo editor da tatame eu vivi minha vida inteira escrevendo manchete que as pessoas não queriam botando pessoas que não queriam por exemplo eu botava alguém da Barra Grace e o cara da Carson ficava então a minha vida inteira eu tive que viver nesse nesse divã brigando chegando no campeonato sendo é é esculhambado é esculhambado às vezes brigando aqui brigando aqui brigando acolá era uma escolha mas eu digamos era uma coisa mais né era uma coisa mais tranquila a partir do momento que eu tô na revista japonesa que eu trabalho entre BTT e chutebox se eu aceito ser comentarista obviamente né e eu não vou ganhar tão bem quanto eu ganhava no Japão eu vou tá talvez que eu também não vou não vou passar panos quentes eu vou falar e aí eu vou tá fechando portas de fato porque naquele momento principalmente né os lutadores não estavam educados a aceitar algo que que eles não concordavam né se você fala por exemplo que o cara fulano é favorito o outro ficava chateado então eles são cara o ego é algo assustador no mundo da luta né então eu tive que quando eu saí da tatame né e resolvi e a revista japonesa praticamente faliu e eu aceitei o desafio de ser comentarista obviamente eu entrei de cabeça nisso e e obviamente tentei não fazer o mínimo de média possível né agora só voltando um pouco acho legal colocar contextualizar o que a gente vive hoje os lutadores estão muito mais educados eles aceitam sim você ouvir ah fulano era favorito eu acho que o Luciano Andrade tem uma parcela grande nisso que foi um cara que sempre eh eh se posicionou entendeu os lutadores foram passando a entender eh posicionamentos e ficar puto com o Luciano hoje em dia eles entendem que esse é o trabalho do Luciano como é o trabalho de todo mundo então o Luciano foi uma pessoa muito importante pra mim nessa evolução de egos do lutador brasileiro agora se a gente acha o lutador de MMA é um pouco sensível demais cara vocês não tem ideia que eu passei em 95 e 96 comecei a cobrir primeiro campeonato de jiu-jitsu né e eu fui ouvir os dois lados como deve se fazer o jornalista sobre a luta do Reuler com o Marcos Aurélio né que os árbitros deram pro Marcos Aurélio quando o Reuler viu a matéria na QA ele botou o dedo na minha cara no campeonato seguinte falou meu irmão tu quer me fuder eu vou te fuder rapaz bota isso na cabeça entendeu e aí eu falei caramba eu tô vendo onde é que eu tô aí anos depois o Ryan começa a aprontar fazer várias barbaridades no mundo da luta né como ele costumava fazer agredindo as pessoas e eu como editor da Tatame sempre me posicionei contra porque a gente tava perdendo patrocínios a gente tava sendo esculhambado eu cheguei a ter um patrocinador ligado a Coca-Cola na mão e no dia que o Ryan agrediu o tal do Chuck Norris do Mayer o cara chegou é isso aqui que você quer que eu apoie então eu sempre criticava me posicionava quer dizer eu enfrentei o que tinha de pior cara então eu não vou ter medo de lutador de MMA entendeu fazendo cara feio pra mim o Ryan agrediu o Ryan agrediu o aluno me agrediu pelas costas entendeu caí no chão chutou minha cara quebrou meu relógio em suma eu fui pros jornais me posicionei então eu vivi cara a era medieval da luta entendeu quer dizer então quer dizer quando você encara um cara como o Ryan agrediu você porra chegar um lutador e falar assim cara porra você podia ter pegado mais leve entendeu você vai lá explica que você tem seu posicionamento entendeu então assim as coisas graças a Deus Renato apesar de hoje existir né fechando o pacote é sim ainda existe uma certa vaidade tem um outro lutador que não gosta mas cara tá muito melhor e a tendência cada vez mais é isso ficar melhor e melhor e melhor e melhor e o lutador entender que o comentarista de MMA ele tá ali pra comentar e fazer críticas construtivas ou não mas ao mesmo tempo Marcelo o lado tem um outro lado também né se você tem que cobrir duas academias e você está convivendo com aqueles caras diariamente toda semanalmente mensalmente você cria relações amizade companheirismo né parceria quando você vai viajar pra um e outra coisa não tinha dinheiro nesse meio não tinha lutador ganhando um milhão de dólares não existia esse tipo de grana então quando você viaja você vai ficar no quarto de um você vai fazer uma vaquinha pra pagar uma passagem pra ter uma câmera tem tudo uma realidade que também não existe hoje e você tem um 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 histórico de bons relacionamentos era amigo do Carson do do Paquetá de camaradagem e tal como é que você assim é fazer boas amizades é claro que é muito importante pra você ser um bom repórter né você tem uma entrada nos meios e nos ambientes mas na hora de comentar você tendo feito tantos amigos tanto tantas parcerias durante esse tempo como você consegue ficar mais imune porque no final das contas isso eu vejo muitos comentaristas às vezes cometendo esse erro né de achar que o público o público dele são os lutadores e o público dele não é lutador exatamente 95% das pessoas que estão nos escutando de repente nunca treinaram na vida nunca fizeram um golpe não são pessoas do meio e às vezes quando você tem comentaristas são muito imersos muito imersos no meio eles tendem a falar para outros lutadores e acaba alienando um pouco o público sim sim você consegue fazer você consegue fazer um trabalho muito legal assim de de separar as coisas então como é que você quando você está comentando sobre alguém que tem um relacionamento histórico com você como é que você faz para se tirar um pouco dessa situação cara isso aí Renato é muito legal você comentar isso que eu já eu já me vi errando na mão entendeu no início quando eu comecei a comentar por exemplo eu fui ouvir uma luta que eu fui ouvir uma luta que eu fiz uma luta que eu fiz um minotauro com um é o pai treinador o cara que treina na academia do pai ele pega mais no pé do filho do que de todos os outros alunos pra não parecer que tá tendo mas eu diria é o que eu te falei, eu já errei na mão também já errei pros dois lados não é fácil, eu concordo com você o ideal se fosse ser comentarista a minha vida inteira eu não te engano não prefiro muito mais como você faz hoje por exemplo, ter uma postura totalmente distanciada e evitar entrevista, porque a entrevista realmente te aproxima, entendeu é o que eu tô te falando, tem que ser assim cada cabeça uma sentença, tava te contando essa história do Raia, o filho do Raia me mandou um whatsapp esses dias pra mim é a maior prova que você é profissional filho do Raia me mandou um whatsapp pô fera, você poderia fazer um documentário desse, uma matéria no Sherdog, no PVT desse documentário que eu fiz sobre a história do meu pai, pô eu chorei o caralho quando vi o documentário, cara, troço lindo muito bom, muito bom, entendeu? eu vi também falando de saudade do filho com saudade do pai tive problema com o Raia, tive mas o que esse garoto tem a ver com isso tenho um respeito absoluto pelo Renzo hoje, porra admiro demais o Renzo irmão do Raia, Kira sempre me dei super bem com a Kira agora, não me peço pra falar bem do Raia não vou falar, entendeu? esse negócio que virou mito e tal, não vou falar foi o cara que realmente atrasou o mundo da luta por mais de 10 anos foi um cara que agrediu centenas de faixas pretas inclusive a mim e fazia absurdos então não vou não vou passar a mão na cabeça de Raia então dessa maneira, cara você consegue ser respeitado você vai lá tem que falar, você fala eu no início que eu tava te contando essa história do Minotouro eu ficava caramba, meio incomodado depois de uma certa altura, cara eu tento sim me equilibrar mas ao mesmo tempo eu tento entender que o meu maior ativo eu tô ali sentado não é porque eu sou um melhor comentarista mas pela história que eu tenho por ter acompanhado tudo isso então se eu às vezes trago uma proximidade isso é um ativo meu eu não tenho que ter vergonha disso entendeu? e falar assim não poxa entendeu? então assim isso é um ativo meu é mérito é mérito claro que é mérito eu digo eu por exemplo eu digo por mim eu não tenho essa habilidade eu não tenho essa capacidade e gostaria de ter eu não tenho eu não sou bom o suficiente pra ter esse networking no meio da luta eu sou um cara muito fechado na minha se eu dependesse desse networking eu não teria sobrevivido na sua época eu acho que a gente só chegou nesse ponto que a gente tá hoje de poder ter perfis diferentes porque você e pessoas como você sofreram pra caramba lá atrás se você não tivesse por exemplo se você fosse um cara que você tá dizendo aí porra eu imagino cara eu vivi muito pouquinho dessa sua realidade mas assim era difícil era difícil entendeu e se você não tem essa postura e não porra bate o pé pra um aqui não bate o pé pra outro ali e não vai incutindo na cabeça dos caras que porra você é um profissional você você tem a sua sobriedade e tal de repente o meio você falou do Luciano que ajudou a evoluir mas cara você talvez é o cara mais importante pra essa evolução né de se posicionar de conseguir se equilibrar de alguma forma quando eu tento fazer um certo trabalho é até uma forma de honrar quem sofreu lá atrás pra gente chegar onde a gente tá hoje né Carrano eu sequestrei essa entrevista desculpa desculpa eu queria fazer uma pergunta não na verdade é o seguinte eu queria só fazer uma pergunta que é uma curiosidade até que eu tenho comecei minha carreira de jornalista trabalhando com futebol e eu cobri futebol durante muitos anos e tal e depois eu migrei pra MMA que foi um esporte que eu acompanhei desde muito jovem mas assim meus primeiros quatro anos inclusive dois ali eu trabalhei em MMA e futebol paralelamente e eu tive várias experiências no futebol eu cobri desde eliminatória da Copa do Mundo até campeonato mineiro do módulo 2 entendeu indo pra cidade de Tombos lá na divisa com o Rio de Janeiro então assim são experiências diversas e eu pude ver isso a diferença que é quando você tá num ambiente onde todo mundo conhece todo mundo que era por exemplo aqui na minha cidade em Divinópolis tem o Guarani que é o clube histórico aqui da cidade e tal e ali todo mundo conhecia todo mundo eu entrava no campo do Guarani eu conhecia o presidente o roupeiro o rapaz da maca eu descia andava no centro da cidade eu via eles então assim você tem todo esse ambiente que você conhece os caras eles ouviam a rádio que a gente tava falando e tal e quando a gente falava por exemplo de cruzeiro e atlético que estão em Belo Horizonte embora tenham torcedores aqui na cidade e tal isso no MMA também tem um pouco disso eu acho assim no caso os caras estavam o pessoal da academia o Rio de Janeiro tem a maior parte das academias ou teve né durante muito tempo a maior parte das academias os caras estavam lá sabiam onde estavam eram pessoas que se cruzavam e tal então assim é um ambiente muito íntimo eu acho que também tem um pouco disso né quando a partir do momento que o MMA começou a crescer muito ou seja deixou de ser é aí que é o paralelo que eu quis traçar deixou de ser aquele futebol de nível muito baixinho ali aquela coisa que você tinha pouquinha gente que gostava todo mundo conhece todo mundo e vira um negócio onde tá cheio de gente que você já não sabe mais quem é quem nem todo mundo tem contato pessoal com todo mundo fica a tendência que vai ficando um pouco mais impessoal e aí o Alonso como viveu esse tempo todo assim essa experiência eu queria saber qual foi o momento que você notou Alonso que hora que você olhou e falou assim cara esse negócio já tá grande demais assim óbvio que a gente tem marcos na nossa cabeça mas eu quero saber da sua experiência pessoal entendeu ou algum momento seu como jornalista alguma coisa que aconteceu que você falou olha realmente esse já não é mais aquele mundo que eu vivi antes ah boa pergunta cara né eu gosto até de dar um paralelo né o nível da parada era tão louco a proximidade né até um amigo jornalista assim falou pô Alonso mas não era um pouco demais eu falei meu irmão se não fosse esse pouco demais eu não tinha como ir então por exemplo no UFC 12 quando o Vitor vai estrear porra eu comentei com o Carso porra Carso consegui eu tenho a passagem mas porra tá faltando aí meu irmão o que que tu precisa aí eu falei cara eu vou ver se o Bibi e a Fight Center me apoiam ele porra o que você precisar a gente vai botar a tua camisa eu, o Valídio, o Vitor o Carso tá maluco cara porra não vou botar todo mundo pra botar a tua camisa se você não for porra a gente não vai ter espaço não vai sair em lugar nenhum esses caras tem que deixar de ser burro porra eu como assim bicho eu fui o Rinaldo que era o dono da Fight Center conseguiu o patrocínio o Bibi me deu uma outra merreca eu cheguei lá o Carso deu esporra todo mundo botou o Carlão pra vestir a camisa da Fight Center o Vitor pra vestir a da Bibi entendeu e a gente fez uma foto pequenininha no canto da matéria ali ou dentro da minha coluna cervical entendeu os caras com a camisa do meu patrocinador que coisa louca e os caras marradões Marcelão porra meu irmão a gente tem que te ajudar se tu não estiver aqui porra botando essa fotinha pequenininha eu não vou ter cinco fotos ia cá pro meu patrocinador que era bad boy entendeu então assim a gente se ajudava cara era uma parada muito louca respondendo a sua pergunta cara eu acho que é uma coisa que a gente fica até feliz não é uma coisa que você fala assim sabe caramba tá muito mais difícil agora antes eu falava aqui com o Carso com o fulano e tal os caras me botavam na cara do gol cara hoje em dia você consegue as mesmas coisas né com os colegas ali do meio que vão te ajudar a chegar na pessoa certa pra falar né e você vai conseguir a mesma coisa porque você é um veículo por exemplo vocês do sexto round pô vocês vão pedir um credenciamento pô meu irmão olha o número de vocês quem é que não vai dar um credenciamento pra você você só precisa do telefone da pessoa certa que vai te dar aquele credenciamento né eu a mesma coisa pô Alex Davis ou pô Racon me ajuda aí quem é a pessoa e tal entendeu ou fala com o pessoal do UFC aqui eles vão jogar a gente na cara do gol da mesma maneira talvez de uma maneira muito mais até profissional do que antigamente que era tudo que eu queria que chegasse cara não é que eu gostasse desse jeito do Mambembe é que se a gente não fizesse isso não tinha e a coisa foi andando depois a Tatame começou a ter anúncio de agências a Grace também mas eu e o Luca cara a gente a gente era o maior barato nesse aspecto sabe que a gente foi meio que puxando o negócio né cara e na ponta do lápis vocês eram concorrentes né vocês não são era uma coisa colaborativa cara não mas porque isso aí não era colaborativo irmão a gente era concorrente legal tipo assim a gente a gente sempre teve uma cordialidade ali mas era guerra eu tava sempre um passo a frente em termos de equipamento o Luca tava um passo a frente em termos de gráfica entendeu e assim e a gente um puxava o outro quem ganhou foi o mercado entendeu porque a gente era muito competitivo mas assim e ele também é o que eu falei lá o negócio do Rai ele passou com o Valide na época o Valide porra quase agrediu o Luca também no campeonato entendeu então assim a gente passou momentos muito parecidos e o Luca o dia a dia do Luca eu tô reclamando aqui meu amigo eu me impunha né eu fazia as matérias que eu tinha que fazer falava e tal mas eu cara vivia dentro da redação da Tatame eu o Alexandre o Luciano que na época já trabalhava comigo a gente vivia ali no centro da cidade distante de tudo meu amigo você imagina o Luca Atala você eu acho que deve ter vivido o final disso aí né sim eu vivi nos momentos finais da redação da Grace mas você cara você parar pra pensar meu irmão nunca mais me esqueço que eu fui levar o Yuki na caipa pesar no segundo mundial de jiu-jitsu quando a gente entra na sala do Carlinhos que era a confederação brasileira de jiu-jitsu tá o Luca num canto e o se eu não me engano um Aragão alguém com computador eu falei caralho a sala a edição da Grace Mag cara era dentro da confederação brasileira era dentro não, não, não eu não peguei eu a redação era na casa do Araga dos pais do Araga já pegou a fase que eles já estavam já peguei um pouco blindados cara o Luca mesmo você imagina o Luca fechando a revista entendeu dando capa pro Carson pra alguém da Nova União com Ryan do lado olhando e vendo a chamada que coisa assim tranquila de você dormir entendeu ir pra casa dormir meu irmão os cara não aceitava os cara olhava e tocava um terror era muito difícil entendeu então o que eu passei até perto do que o Luca passou também ele passou momentos difíceis ali e conseguiu cara o Luca é um cara que conseguiu realmente fazer um trabalho espetacular também então a gente se equilibrava que ele cobria mais Gracie, Barra e tal eu tentava cobrir mais o outro lado o Chutebox Carson Nova União e aí o mercado se equilibrava né cara era uma coisa legal nesse sentido se não houvesse concorrência ficaria uma coisa muito porra unilateral né cara mostrando uma visão só e sempre tinha esses dois lados é sensacional e eu sempre repito isso a gente só tá onde a gente tá agora né com mais espaço com todo mundo podendo ter sua voz com uma coisa bem democrática porque teve esse passado se não tivesse tido esse passado a gente não teria chegado onde a gente chegou mas Carrano eu queria te fazer uma pergunta também você que foi você que foi e é jornalista entrevistou muita gente e foi promotor de eventos então você você teve você viu dois lados dessa moeda também né de quem entrevista de quem corre atrás de matéria e de produção de conteúdo e quem tá também gerindo o show e lidando de uma outra forma com o ator principal o lutador né quais são as grandes diferenças de tratamento de um profissional pra outro Ah cara é muito diferente né eu conversava muito sobre isso porque você você é a mesma pessoa né exatamente eu sou cara e assim você não desliga né eu não sou eu falo muito assim que às vezes mesmo quando você não tá sendo jornalista você é né cara é um negócio que meio que encurte na sua personalidade e eu notei uma diferença muito grande lógico quando eu trabalhei tanto com opinião e tudo mas também com muita informação buscava entrevista buscava enfim furo cobertura essas coisas que a gente fazia normalmente no dia a dia era uma realidade o tipo de contato tinha alguns lutadores que eram tinha uma relação um pouco mais próxima algumas fontes que eram melhores outras que tinha ali um contato ou outro enfim que não era tão quente mas tinha mas o nível de proximidade que você tem assim quando você tá do lado de lá né e aí é engraçado isso né é um pouco acho que aí a gente vai pegar um pouco o pós né acho que aí esse é o ambiente que a gente chegou já de ter esse distanciamento mesmo assim foi uma relação que eu nunca tinha tido essa quantidade de proximidade porque aí o atleta ele vê principalmente a função que eu exerci durante muito tempo eu era muito próximo dos atletas eu era o cara que facilitava a vida deles durante toda a semana o pessoal brincava muito né que fazia um pouco ali além de todas as funções que eu tinha de fazer eu sempre tentava ser um pouquinho o Bert Watson dos caras então assim dar aquela moral ajudar eles durante toda a semana deixar tudo pronto pra que eles só se preocupasse sem bater o peso e lutar e aí você acaba tendo uma relação muito próxima assim você conhece as pessoas a fundo de uma forma que o jornalista quer mas que não vai conseguir pelo mesmo motivo que se ele conseguisse ele estaria talvez deixando de ser digamos assim 100% jornalista é um paradoxo né acho que você cai um pouco aí num paradoxo então assim foi uma experiência muito diversa eu acho nesse ponto que valeu e é curioso a gente ver também o jornalista pelo outro lado eu tive muito eu lembro quando a gente teve por exemplo o Watchman Azaita que agora foi demitido do UFC numa das situações mais bizarras ele também foi ele foi saído do Brave também foi corrido de lá por conta de problemas internos enfim não queria defender o cinturão e tal e aí a gente tinha assim alguns veículos que estavam tentando principalmente porque ele é um cara muito famoso na Alemanha e tal estavam tentando descobrir essa informação e a gente tentando blindar isso de alguma forma e aí eu não conseguia tentar parar de pensar na ironia de eu estar fazendo esse trabalho de tentar controlar quais são as pessoas que sabem isso pra onde que isso e até enfim ok agora a gente pode vazar isso pra alguém como é que vai ser e tudo então é sempre um exercício interessante você estar do outro lado e eu acho que o conhecimento hoje por exemplo eu estando de cá a gente e o Renato sempre conversa isso quando a gente está discutindo pauta e falando as coisas ele fala cara tenta trazer isso o máximo que você puder porque é isso acho que o que eu já tinha vivido antes mudou muito a forma como eu atuei do lado de lá trabalhando como promotor enfim fazendo e essa experiência como promotor quando eu voltei eu definitivamente não sou a mesma pessoa do que eu era antes de ter essa experiência porque isso muda a gente acho que de uma forma você aprende um pouco como é que funciona também pelo lado de lá eu vi isso muito a grande diferença que eu percebo é o seguinte talvez houvesse reação direta na época mas eu vi muita gente reagindo mal a coisas entendeu assim eu vi muito atleta obviamente não sei se você está quem é enfim nem nada mas vendo matéria sobre ele ou vendo notícia vendo coisa e falando assim porra meu irmão olha isso como é que o cara fala um negócio desde mim não sei o que só que ele não vai lá e vai tomar satisfação ele não vai mandar alguém ir atrás do cara e bicar o relógio dele como foi o caso do Alonso entendeu mas assim e é isso acho que o bolo cresceu tanto a gente está num universo que é tão grande já assim embora ainda seja muito nicho se comparado com outros esportes mas que eu acho que a gente já está nesse ponto que as coisas meio que se acomodam o grande barato é o ideal seria ser uma relação de ganha-ganha em que o lutador ele usa a gente como intermediário para passar a mensagem dele para o público que está nos escutando e você tem você tem um público e você tem a pessoa a quem você entrevistar a quem recorrer mas assim a gente está falando aqui só de um lado nós três somos entre aspas da imprensa nós três somos profissionais jornalistas mas seria legal escutar o lado do lutador também porque tenho certeza que o lutador ele também se sente injustiçado ele sente que a crítica é exagerada ou é crítica que é feita sem conhecimento ou de repente ele sente que ele foi tratado de uma forma X para tirar uma informação Y dele que aquilo não foi justo então tem todo um outro lado e vai ser sempre uma relação assim nunca vai ser perfeita o ideal é que fosse de ganha-ganha mas sempre vai haver melindros e pé atrás de um lado quanto do outro o lutador de novo essa é uma das profissões mais difíceis que existe tanta lesão tanto problema você se dedica muito para aquilo você pode na época do Alonso então os caras não ganhavam nada quase para fazer aquilo muito poucos conseguiram ganhar grana com aquela situação e ao mesmo tempo tem um cara ali querendo tirar informação de você então é delicado dos dois lados né Alonso mas é legal isso que você abordou Renato porque a gente conseguiu você eu acho que eu também o Carrando pelo que eu vejo no vídeo de vocês eu acho que a gente chegou num ponto muito bacana por isso os caras respeitam vocês também eu acho que a gente cara a gente fala sim a gente fala o que a gente pensa mas a gente respeita a gente conseguiu fazer uma leitura depois de anos tem empatia pela posição do outro exato porque a gente sabe precisamos citar nomes mas a gente já viu jornalistas do futebol chegando e querendo dizer não meu irmão jornalista não tem off e o jogador precisa aprender a ouvir as verdades igual o lutador precisa aprender a ouvir a verdade como jogador de futebol e a gente sabe que são mundos distintos a gente não pode comparar o esporte mais duro que existe individual com o esporte coletivo como futebol então o tratamento é diferente sim eu sempre bati nessa perna e os caras que chegavam esses que chegavam do futebol falavam não tem nada disso e repórter não tem off meu irmão se repórter não tivesse off eu não tinha dente essa é a verdade se o repórter não respeitar o off você não é respeitado aqui dentro então você tem que saber sim chegar na notícia você tem que sim respeitar certas certas regras que existem dentro do MMA o MMA é diferente de tudo não adianta querer dizer que o MMA tem que ser igual o vôlei e o futebol não é meu irmão e hoje em dia eu acho que a gente está no equilíbrio perfeito nesse sentido tanto por parte deles que eles passaram a entender a nossa função de comentar e cara e também da nossa parte e respeitando o que eles fazem que a gente talvez não tivesse coragem para fazer mas não quer dizer também que a gente tenha que necessariamente ser lutador para comentar luta então assim isso aí já é um assunto para um outro programa que talvez fosse legal ter um lutador para dar a opinião dele é interessante esses debates são sempre é um grande brainstorm às vezes a gente começa com assunto vai para outro assunto mas é importante a gente ir de ideia em ideia fica bem acho que fica bem legal para o público que está escutando e aí sempre conto com o feedback de vocês aqui nos comentários mas vamos embalar essa edição do nosso podcast meu querido Alonso muito obrigado aqui pela sua presença por ter trazido um eu gosto muito de conversar com você porque você sempre traz um ângulo que eu não tenho que acho que o público a maioria do público também não tem poucas pessoas viveram o que você viveu passou o que você passou e é sempre interessante a gente entender de onde a gente partiu para a gente para onde a gente está agora porque se a gente esquece o nosso passado a nossa história vira uma coisa meio perde um pouco a essência da coisa então é sempre muito bom ouvir você contando sobre as histórias eu convido todos a se inscreverem no canal do Portal do Vale Tudo do PVT o Marcelo está lá sempre entrevistando quem tiver mais interesse o Marcelo ele faz muitas entrevistas no PVT com os principais lutadores de hoje em dia mas também traz muitos personagens importantes do passado né Alonso é Renato a ideia é essa né cara porque poxa hoje tem canais como o teu aí que pô meu irmão temos de comentário de luta aí porra grandecem a beça e o esporte eu acho que eu tenho mais a acrescentar fazendo o que eu faço melhor que é entrevistar do que comentar especificamente luta que eu acho que você faz melhor que ninguém isso o Carrano também faz isso muito bem fica muito legal eu acho que a minha contribuição maior pode ser trazendo a história desses caras que não pode ser esquecida né e eu acho que a gente chegou no equilíbrio muito legal né que a gente faz o Resenha PVT e um Conexão PVT o Conexão PVT a gente traz um lutador né por semana e falando coisas do UFC e obviamente isso gera pílulas pra gente a gente traz quebra isso em pílulas no decorrer da semana e a gente pega as lendas do passado e faz a mesma coisa com o Resenha e também geram pílulas né de maneira assim que o cara vê um vídeo ali curto de 5 minutos e não esqueça da história então acho que essa é minha maior contribuição né cara e é o que eu falo meu irmão a gente tem que aprender a gente nós né eu vou me colocar até no papel do fã que vai comentar o nosso vídeo que vai ver os seus vídeos cara a gente tem que entender que cada um tem a sua valência né ah eu não gosto do canal do fulano não tem problema cara segue esse mas cada um tem sua característica e cada um tem seu valor né meu irmão cada um faz um tipo de trabalho isso que é muito legal hoje em dia a gente tá o MMA tá riquíssimo né cara a gente além do sexto round do PVT a gente tem vários canais maneiríssimos entendeu eu acho que eu nunca imaginei que a gente fosse chegar nesse patamar que a gente tá hoje e isso é ótimo pro esporte tenho certeza que a gente tá só no começo dessa história maravilha e passando pandemia acredito que volta ao combate também é né cara a ideia é essa com essa pandemia eu e o Carlão que não somos contratados aí a gente ficou é por uma questão né de trâmite da empresa a gente ficou aqui de fora fazendo nossos outros projetos mas a ideia é que a gente volte quando voltar a ter dois comentaristas e tudo voltar ao normal né a gente voltar aí aos quadros lá do combate mas enquanto isso a gente tá trabalhando forte aqui cara eu voltei pro Sherdog também agora tô com tô com uma loja no Instagram também que eu tô voltando a vender os livros cansei de ser roubado pela Amazon né cara os caras roubam 60% do valor do livro agora com essa loja da Begg eu tô fazendo a venda direta então faz o merchan aí é pô só entrar lá no Instagram do PVT a gente tá botando no story lá o link pra loja pô graças a Deus a gente botou a loja no ar na sexta eu quase acabei com o meu estoque do Vale Tudo MMA aqui e por trás do Octagon também saiu bastante o Combo que eu tô vendendo a R$95 os dois né e assinado então a galera porra a Marradona aqui já muita gente comprou e é o que eu falei pro Carrano aqui em off antes a ideia nossa é fazer uma edição atualizada do Por Trás do Octagon nesse ano inglês e português que eu já tô vendo um monte de um cara da França entrou em contato comigo aqui dizendo que tá lançando um livro de causos contando a história do MMA se eu queria ajudar ele eu falei caramba se eu não fizer esse inglês daqui a pouco eu tô sendo chamado de charlatão que copia os outros então vou correr com isso traduzir lançar esse livro lá fora com causos históricos aí do MMA muito obrigado Marcelão um grande abraço cara obrigado a você eu Carrano abraço na galera do sexto round tô sempre com vocês abraço grande tu vai falar assim com tua divisão comigo ou não vai falar assim Maricona comigo vai falar com tua divisão assim é isso meu querido Carrano mais um papo que enriquece que bota uma luz em cima do assunto mas temos sempre aquele dever de apresentar o abraço da cobrinha da semana tivemos fight night aliás trabalhou que nem um condenado essa semana em Carrano teve vídeo sexta teve reage sexta duas resenhas de sábado pra domingo e top 6 ainda rapaz tá ralando esse final de semana foi complicado pra compensar tava de bobeira demais recentemente e resolvi dar uma folga pra você e trabalhar pra caramba nesse fim de semana olha cara o abraço da cobrinha desse final de semana eu imagino que as pessoas tenham algumas ideias e tudo mas eu vou tentar fugir tô tentando sair do óbvio aí dessa história então vamos de Bnei o Daryush porque veja bem baita vitória uma das maiores vitórias aí da carreira do Daryush sobre o Carlos Diego Ferreira lutaça ganhou bônus e tal mas o problema não tá na luta pelo contrário na luta ele tirou onda depois da luta o Bnei o Daryush deu uma entrevista confusíssima ele parecia meio decepcionado não sei o que aconteceu nos bastidores dessa luta no casamento como é que foi a história e ele pareceu muito frustrado ele colocou essa frustração pra fora e acabou teitando o cabelo no UFC e no Sean Shelby na entrevista e assim tudo bem eu acho ótimo como conteúdo o problema é pro cara e aí isso gera um problema muito grave pra você quando você vem depois de uma das maiores vitórias que você tem quando você tem o microfone na mão você vai falar contra quem tá pagando seu salário é meio complicado e aí um dia depois o Daryush teve de vir a público se retratar falar que não me expressei mal desculpa não é nada contra o Sean Shelby minha birra mesmo é com os atletas do top 15 top 10 da categoria que não tão querendo me enfrentar e tal tentou colocar uns pônos quentes ali mas pelo deslize então fica aqui o abraço da cobrinha pro BNU Daryush que se enrolou um pouquinho com o microfone depois da entrevista e o papo de hoje Carrano gostou? curtiu? pô pra caramba a única coisa o Alonso acabou nos deixando aqui um pouco antes eu queria que o Alonso contasse a história do dia que ele não vou falar traficou é uma palavra muito forte mas ele levou com ele um orelhão para o Japão essa história é fantástica tem no livro dele tem no livro dele essa história é sensacional é uma das grandes histórias do MMA eu fico imaginando um homem com o orelhão viajando daqui pro Japão então assim sempre que eu posso eu gosto de pedir pra contar eu sou daqueles né minha avó quando a gente sentava eu pedi ela pra contar a mesma história ad infinitum então assim eu gostaria de ter ouvido de novo e passar pro pessoal mas foi o que você falou tá no livro dele então ele já deixou aí o mexanzinho o pessoal vai poder acompanhar e Carrano eu tenho que melhorar tem que melhorar porque já tá pegando o apelido Faustinho pra mim que eu interrompo os convidados sequestrei essa entrevista não deixei você falar tô terrível hein Carrano não foi tranquilo Renato primeiro que é um prazer pra mim ouvir você é claro e o Alonso também que é um cara que eu admiro muito e sempre que vem se você olhar as edições que o Alonso vem inclusive talvez seja uma das eu que sou famoso por falar feito uma ex-sogra dizia falar que nem pobre na chuva exatamente e eu sou pobre e aqui tava chovendo até pouco tempo atrás então tudo bem mas eu sempre fico assim ouvido muito em pé quando o Alonso tá por aqui então são assuntos que a gente gosta não venha passar pano não Carrano que meu apelido Faustinho já pegou estou muito triste mas prometo que eu vou melhorar aí no futuro agora quero apagar isso aí e o André não tava aqui hoje não sei se eu posso falar da treta aí de vocês plot twist Renato o André tava aqui só que você não deixou ele falar e ele nem apareceu é vocês tem uma treta aí que eu posso fazer mas enfim vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast muito obrigado a todos que tiveram paciência conosco comigo mais uma vez voltamos semana que vem quem quiser escutar esse podcast também é só ir lá nas plataformas de streaming de áudio tem Google Podcast Apple Podcast e Spotify quem não gosta de escutar no YouTube beleza um grande abraço e até a próxima